Meus queridos, estamos aí com mais conteúdos para dar uma conferida aqui do Stellar Blade. Temos aqui quase 16 minutos de uma gameplay inédita aqui da IGN, que eu vou reagir aqui com vocês. Então já manda aquele like, se inscreve no canal, porque tem coisa boa aí. Vamos lá. Prontos para ver mais do próximo PlayStation 5 Exclusive Action Adventure Game Stellar Blade? Hoje, IGN traz uma imagem exclusiva de gameplay da Matrix, uma espada que você visita ao meio do jogo, sete em um subterrâneo em um subterrâneo e um suor. Meados do jogo, falou. A primeira vez que eu russo, eu acho, o áudio em inglês, tem um sotaque bem forte, né? Meio europeu. Tudo bem, então. Vamos nos encontrar um Alpha Core. Lilian, você pode localizar o Core? Um momento, por favor. Eu estou construindo a data de mapa. Eu vou entrar primeiro. Parece ser uma sessão, é... meio... meio dungeon, né? Talvez ser uma passagem um bocadinho, mas DNA. Ah. Um momento, pole. O que é? Ah, tá É porque o número dá uma clareada É, entendi, foi nada Pensei que ela destravou ali Por que não vamos manter essa porta aberta? Nós não sabemos o que pode acontecer Parece que eles estavam trabalhando aqui Acho que eu já ouvi sim a voz em inglês Em algum trailer que apareceu Acho que teve um trailer que apareceu Em alguma inventação que estava em inglês Mas eu tinha esquecido que o sotaque era Britânico, né? Pensa Eu ouvi algo Bicho com porra Uma massa bolada Fizinho na hora Ah, o rei do Perry, irmão Tava usando o cadáver como hospedeiros Ah, a minha gente não teve como testar, né, na demo O cara é o rei do Perry, pô Tá tranquilo, emboscada Porra Não, não é possível, cara O maluco não errou Um Perry, amigos Deu nem pra ler Uh, balas guiadas Pô, legal ver essa variedade dos ataques A longa distância, hein Ativou ele, inclusive Ah, ah Primeiro e Perry que ele erra, irmão O cara tava assim Pô, irmão Dá umas erradas também no Perry aí Pra deixar um pouco dramático, né Hmm Hmm Caraca Vem, que isso aí é blaster Interessante Que voo explosivo Tem escopeta Mano, legal essas variadas que tem na arma, mano Pô, se fosse mais rápido de trocar, né Pra não aparecer Não tivesse que abrir um menu Mas tá bom Cara, o ataque fez ela pular E desviar do ataque Que foi mais embaixo, mano Descansadinho Vai pegar o quê? Ah, vai só dar uma relaxada A musiquinha, né Pô, eu gostei da bossa nova Que deixaram ali na demo Essa nova foi uma música Tranquilizante, né Ah, vai só dar uma relaxada Tá bom Mas a rua acabou 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 Então, vamos procurar um caminho Espera Você realmente vai lá? Tá tranquilo Olha, olha, olha Bota a canão pra baixo Provavelmente devia ter um diálogo extra Mas tem item ali I see a rope I have a bad feeling about this Caramba Lembrou a passagem do... Diálogo extra de dois? Acho que era o dois que tinha uma passagem dessa com o trem Se não era o dois, era o três Let's go, it's collapsing This way Suave O cheiro de boss fight, né? Quando a gente bota o acampamentozinho assim Antes de uma entrada Quer dizer o quê? Isso é o seu trabalho, e eu vou fazer o meu Tudo bem, percê-lo Vocês dois, vamos Vamos Hmm Caraca, acho que daí é um cadáver, né? Só que é um cadáver gigante. Outro Neitiba gigante também. Pô, o Metal usando a trilha é sempre bem-vindo, né? Fala a verdade. Usou pra dar uma aproximada enquanto atira. Boa. Foi pra trás. O cara é um mestre de tempo perfeito, pô. Olha isso, cara. Aí, ele tomou uma zinha. Mas tem que tomar uma zinha pra dar um drama, pô. Caralho. Vai, deitou. Vamos lá. Aí, deu aquela empurrada Vai aproximar atirando Caraca, explosivo Tira uma vida absurda, irmão Porra, o maluco tirou onda demais O maluco é o mestre dos parries, né Perfecte pé, perfecte dodge É isso, rapaziada Só foi aqui a gameplay que nós tivemos aqui da IGN Achei a gameplay bacana Mas assim Eu acho que tem algumas mecânicas ali Tinha alguns golpes que a gente não tinha visto na demo Mas ao mesmo tempo Teve muita parte ali que a gente já viu, né Principalmente num cenário um pouquinho mais Esse até é um cenário um pouco mais fechado Do que o cenário que a gente teve na demo, concordo? Então, acho que seria legal Eu lembro que no trailer tinha aquela passagem do deserto Seria legal se tivesse uma gameplay Dá tempo ainda, né, de a gente ver uma gameplayzinha Explorando essa partezinha do deserto Uma área um pouquinho mais aberta Acho que seria uma coisa diferente, uma coisa a mais Que a gente não teve ali na demo Explorando alguma side quest, alguma coisa assim Mas, de qualquer forma, tô arrebado no jogo Diz aí embaixo o que vocês acharam aqui da gameplay Se curte o vídeo E deixa aquele link Crítico no like Se inscreve no canal E sei que a gente vai ser sucesso Ficando por aqui, valeu Um abraço Até mais E fui!